O plano de operação nos aeroportos para a Copa do Mundo começa no dia 6 de junho. Salário mínimo no ano que vem deve chegar a R$ 779. E veja também, cerca de 80% das rádios AM de todo o país pediram autorização para migrar para a faixa FM. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Mil alunos do estado do Rio de Janeiro se formam e recebem o diploma do Pronatec. No evento, o presidente Adilma diz que o programa deve continuar, mesmo após atingir a meta definida para este ano de 8 milhões de cursos ofertados. Também no Rio de Janeiro, a presidenta Adilma entrega conjunto habitacional que vai beneficiar quase 3 mil pessoas. Nós precisamos, cada vez mais, dos nossos trabalhadores serem extremamente qualificados. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O salário mínimo deve chegar a R$ 779 no ano que vem. O valor foi proposto nesta terça-feira durante a apresentação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que estabelece as metas e as prioridades da administração pública federal para o próximo ano. Em 2015, as ações prioritárias de investimento envolvem o Plano Brasil Sem Miséria para erradicar a extrema pobreza no país, o Programa de Aceleração do Crescimento e o Minha Casa Minha Vida, que financia habitações populares. Em 2015, o salário mínimo deve ser reajustado em 7,71% e subir dos atuais R$ 724 para R$ 779,79, a partir de janeiro. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias ainda prevê crescimento da economia de 3% no próximo ano. E a inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, está estimada em 5%. O ministro da Fazenda, Guido Mântega, aposta que 2015 será um ano melhor para a economia do Brasil. Em 2015, a economia brasileira vai crescer um pouco mais do que cresceu ou terá crescido em 2014. É uma trajetória ascendente de crescimento. E isto vai nos permitir realizar a reversão dos estímulos econômicos. E com isto nós poderemos realizar uma consolidação fiscal maior. O documento prevê ainda que em 2015, a meta do superávit primário, que é a economia feita pelo governo para pagar juros da dívida pública, chegue a R$ 143,3 bilhões, ou 2,5% do PIB, Produto Interno Bruto, que representa a soma de todas as riquezas produzidas em um país. O orçamento do governo de 2015 deve ser analisado e votado pelos parlamentares até 31 de dezembro deste ano. Caso o prazo seja desrespeitado, a ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior, elegeu investimentos que devem ter liberados 100% dos recursos programados no projeto original. Despesas obrigatórias, bolsas de estudo, ações de prevenção e desastres, financiamento ao estudante, formação de estoque público e aplicação mínima em saúde, hoje já, na atual LDO, já são liberadas para execução. Então, nós estamos propondo ao Congresso que se agregue a essa lista os investimentos realizados pelo Ministério da Educação, os investimentos do PAC e os investimentos das empresas estatais, porque o país precisa que os investimentos não sofram nenhuma restrição. Cerca de 80% das rádios AM de todas as regiões do país solicitaram ao Ministério das Comunicações autorização para migrar para a faixa FM. No total, cerca de 1.300 das 1.700 emissoras em todo o Brasil fizeram o pedido. A migração das rádios AM para a faixa de FM foi autorizada no fim do ano passado. A ideia é dar continuidade à operação dessas emissoras, já que o sinal das estações AM vem perdendo a qualidade e também não funciona em dispositivos como celulares e tablets. A Anatel vai fazer estudos para definir se há espaço para a migração das emissoras interessadas em cada município. As emissoras ainda podem enviar os requerimentos para o Ministério das Comunicações até o dia 10 de novembro. As vendas do comércio varejista do país cresceram 0,2% em fevereiro. Segundo o IBGE, é o segundo mês seguido de alta desde junho de 2012. Na comparação com fevereiro do ano passado, o volume de vendas do varejo teve expansão de 8,5%. Os números divulgados hoje mostram que 4 das 10 atividades pesquisadas tiveram resultados positivos. A venda de equipamentos e material para escritório cresceram 9% em fevereiro. E a venda de materiais de construção, 2,2%. Ontem você viu aqui no NBR Notícias que quase 50 milhões de reais foram liberados para reforma e modernização de UPAs, unidades de pronto atendimento em 23 cidades. Hoje, outras 20 cidades vão receber um total de 39 milhões de reais em recursos. Desta vez, as unidades contempladas estão nos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Ceará e Bahia. Os recursos variam de acordo com o porte e a capacidade de atendimento de cada UPA. As unidades de pronto atendimento funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana e podem resolver grande parte das urgências e emergências. Com isso, as UPAs ajudam a desafogar e diminuir as filas nos hospitais. Agricultores que aderiram ao plano Garantia Safra vão receber pagamento adicional do benefício. Quem tem mais informações é a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. Agricultores de sete estados devem receber o pagamento adicional do Garantia Safra no valor de R$ 155. Quem vai nos explicar mais sobre isso é João Luiz Guadagnin, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Boa noite, diretor. Por que essa medida foi tomada? Os agricultores familiares da região nordeste estão enfrentando um dos períodos de seca mais graves dos últimos tempos, dos últimos 50 anos. E o programa Garantia Safra é um seguro para situações em que há uma perda considerável de produção, ele não consegue produzir para comer. Então, o seguro está sendo pago já a última parcela de 13 adicionais que o governo federal está fazendo, no valor de R$ 155, que permite que ele adquira os alimentos que ele não conseguiu produzir. É um seguro para situações em que ele não consegue produzir os alimentos para consumo próprio. Cria que agricultores e de quais estados devem receber esse benefício? Os agricultores que receberão essa quarta parcela adicional que nós estamos pagando no mês de abril são R$ 686 mil, de 644 municípios, de sete estados da região nordeste. Todos os estados em que a seca foi mais grave, mais importante. Para esses, nós estamos fazendo o pagamento. De que forma e até quando esses pagamentos vão ser realizados? O último pagamento adicional é agora no mês de abril e todos os agricultores que estão inscritos no Garantia Safra procuram o pagamento nas lotéricas ou nos correspondentes bancários da Caixa Econômica, que não é exclusivamente a lotérica, há comerciantes, o comércio que transaciona com a Caixa Econômica Federal ou nas agências da Caixa Econômica Federal. Qual o valor total disponibilizado pelo governo para essa medida? Isso é muito importante. Nós, este ano, inovamos, nos últimos dois anos, em função da gravidade da seca, por decisão da presidenta Dilma, nós realizamos 13 pagamentos adicionais ao que normalmente se faz no Garantia Safra. O total de recursos é de R$ 1,3 bilhão adicionais ao que estava programado em dois anos para cerca de quase um milhão de agricultores familiares. Obrigada, diretor, pela entrevista. Mais informações no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Renata. Obrigada pelas informações, Carolina. O município de Rio Branco, no Acre, vai receber mais R$ 1 milhão para ações de socorro, assistência às vítimas e reestabelecimento de serviços essenciais. Os recursos se somam aos outros R$ 6,3 milhões que o Acre já havia recebido para ajudar a enfrentar a cheia causada pela alta recorde do Rio Madeira. Na hora de tirar a carteira de trabalho, a segunda via do documento ou até mesmo dar entrada no seguro-desemprego, um sistema de atendimento agendado pode facilitar e muito a vida do trabalhador. Até maio, todas as cidades terão o sistema de atendimento eletrônico. Sérgio veio até a Superintendência do Trabalho, em Brasília, para tirar a segunda via da carteira de trabalho. Para ser atendido, ele não esperou mais do que 15 minutos. Bom dia, tudo bem? Bom dia, como é? Você tem que ter esse trabalho? Exato, vim tirar a segunda via. A segunda via, né? A velocidade no atendimento só foi possível porque Sérgio agendou o serviço pela internet. Ele já saiu de casa, sabendo a hora que ia ser atendido e o que precisava levar. Às vezes a gente vinha até a Delegacia Regional do Trabalho e não sabia nem se ia ser atendido. E hoje, com o agendamento eletrônico, a gente vem com o horário pré-determinado, a gente vem, faz o que tem que fazer e tem amanhã livre ainda para resolver outras questões. O sistema atual de agendamento do Ministério do Trabalho está no ar há cerca de um ano e funciona em 11 estados. Nele é possível marcar horário para retirar a carteira de trabalho, fazer o pedido do seguro-desemprego, dar a entrada em recursos, além de outros atendimentos. O Ministério do Trabalho já prepara a atualização desse sistema. Até maio, todos os estados vão contar com o agendamento online. Com a nova tecnologia, o trabalhador vai poder acessar informações específicas da unidade onde quer ser atendido. Vai permitir também que as unidades de atendimento do Ministério, as superintendências, as gerências regionais e as agências de atendimento, possam monitorar o atendimento das suas unidades. Monitorar a nível de tempo de atendimento, quantas pessoas estão sendo atendidas, quantas pessoas um servidor atende, qual a qualidade do serviço dele e vai permitir também que as pessoas possam ver em tempo real a situação da fila através de filmagem. Para saber como agendar o seu atendimento, basta acessar o site do Ministério do Trabalho. Nesta terça-feira, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, esclareceu como funciona o reajuste nas contas dos usuários. O assunto foi levantado depois que a Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG, pediu um aumento de quase 30% nas contas, o que não foi aceito pela agência. O que cabe à ANEL é esclarecer, porque isso interessa, como se dá o processo tarifário. O que a ANEL está fazendo, esclarecendo que o processo tarifário se dá, no primeiro momento, por um pedido da concessionária, a CEMIG e todas as demais concessionárias pediram qual é o nível de reajuste que ela gostaria de ver aprovado pela ANEL. No caso da CEMIG, ela pediu algo em torno de 29,7%. Quando a ANEL analisou, entendeu que aplicando o contrato, a regra posta, esse reajuste seria da ordem de 14%. Além da CEMIG, outras seis distribuidoras de energia elétrica tiveram reajustes nas tarifas aprovados esse mês pela ANEL. A CPFL, que opera na região de Campinas, a Companhia Energética do Ceará, a Energia Sergipe, a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, a Companhia Energética do Rio Grande do Norte e a Concessionária de Energia Elétrica de Mato Grosso. Os reajustes vão de 11% a 16%. Mais informações no site da ANEL. A Secretaria de Aviação Civil divulgou nesta terça-feira o plano de operação para a Copa do Mundo. A partir do dia 6 de junho, os aeroportos da cidade-sede do Mundial entram em um novo esquema de funcionamento. Entre as medidas previstas para garantir a tranquilidade do setor durante a Copa, estão o aumento dos funcionários de órgãos públicos em mais de 200%. A oferta de mais 1.641 vagas de estacionamento para aeronaves e a montagem de áreas específicas para a acomodação de passageiros que esperam pelos voos. Desde esta segunda-feira, técnicos do governo federal realizam simulados em 23 aeroportos, nas cidades-sedes e nas cidades de apoio, para testar as formas de deslocamento dos organizadores, delegações e chefes de Estado. A partir do dia 14 de maio, o DCA já vai começar a abrir o recebimento de pedidos de slotes para jatos executivos para que esse planejamento se dê de maneira muito cautelosa, muito segura, de maneira próxima que dê, mais uma vez, conforto a todos. Para o ministro da Secretaria de Aviação Civil, Moreira Franco, o setor aeroportuário brasileiro acumulou experiência nos últimos grandes eventos para garantir a segurança e a tranquilidade do setor durante a Copa. Segundo o ministro, desde o ano passado ele tem visitado todos os aeroportos e apenas o aeroporto de Fortaleza, no Ceará, precisou de um plano alternativo. Será montado um terminal provisório, que será utilizado também para a reunião da Cúpula dos BRICS, em julho. É um equipamento testado, já foi testado nos Jogos da Copa do Mundo na África do Sul, nas Olimpíadas em Londres, aqui no Brasil, pela FIFA, quando em Sauípe fez o sorteio, e vai ser desmontado. A modernização dos grandes aeroportos, a ampliação da aviação regional e o plano de concessões devem ajudar a receber os turistas de grandes eventos. Já foram concedidos a iniciativa privada os aeroportos de Confins, em Minas Gerais, Galeão, no Rio de Janeiro, Juscelino Kubitschek, em Brasília, São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, Guarulhos, em São Paulo e Viracopos, em Campinas. Segundo o ministro, em 10 anos, o número de passageiros passou de 30 para 113 milhões, um crescimento de 10% ao ano. Um crescimento com essa velocidade implica em você estar permanentemente, não só ampliando, mas, como eu já tenho solicitado aos governadores, a buscando novas áreas para novos aeroportos. A tendência é que, cada vez mais, o modal aviação se torne o modal preferencial. Hoje já é um transporte coletivo. Poderá haver assim um transporte de massa. Áreas específicas para acomodar passageiros e evitar aglomerações serão montadas em 13 aeroportos. As chamadas fanzones terão de 500 a 700 metros quadrados. E terão serviços como restaurantes, banheiros e acesso à internet. A ideia é garantir conforto para quem precisa esperar pelos voos. Os espaços já foram utilizados durante a Jornada Mundial da Juventude. Aprender noções de cidadania utilizando uma ferramenta muito conhecida pelo público infantil, as histórias em quadrinhos. Desta forma, a Contraladoria Geral da União quer chamar a atenção das crianças. No gibi, a turminha da CGU ajuda a conscientizar o público infantil sobre os direitos e deveres do cidadão. Nessa história, o jovem Eduardo se depara com uma montanha de lixo na rua, mas não fica parado diante do problema. Convoca a vizinhança para buscar uma solução. Ele conta com a ajuda especial do Capitão Cidadania para reunir a comunidade. Juntos, os moradores fazem um documento para os governantes e conseguem resolver a questão do lixo. A ideia é ensinar como manter o diálogo com o poder público para resolver os problemas da sociedade. A versão para impressão desse e outros dibis está disponível no portalzinho da Criança Cidadã, da CGU. O material pode ser baixado de forma gratuita e utilizado em escolas e órgãos públicos. Foi apresentado hoje em Salvador, na Bahia, o Vale Cultura, que garante R$ 50,00 por mês para o trabalhador gastar com livros, cinema, teatro, shows e espetáculos. Na Bahia, 75 empresas já aderiram ao Vale Cultura e mais de 7 mil pessoas estão cadastradas. O Vale Cultura é para o trabalhador que ganha até 5 salários mínimos. Até agora, 1.682 empresas de todo o Brasil já se inscreveram no programa. São mais de 509 mil pessoas que recebem o benefício. A estimativa é que o Vale Cultura atenda 42 milhões de trabalhadores em todo o país. A adesão ao Vale Cultura é simples. Basta o empregador acessar o site do Ministério da Cultura e cadastrar a empresa no programa. O investimento no setor pode chegar a 25 bilhões de reais. O programa Minha Casa Minha Vida já realizou o sonho da casa própria de 1 milhão e 600 mil famílias. Hoje, em São Gonçalo, no estado do Rio, foi inaugurado o residencial Vista Alegre, que vai beneficiar quase 3 mil pessoas. Dona Viviane mora com seis filhos nesta casa alugada em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Ela recebe, por mês, 340 reais do programa Bolsa Família e 400 reais pelo trabalho como faxineira. A moradia não tem acabamento, nem vidros nas janelas e as paredes são de tijolo aparente. Quando chove, o teto fica assim e o jeito é espalhar bacias pelo chão. Mas logo a realidade da família vai mudar. A diarista de 39 anos fez um financiamento da Caixa Econômica Federal para comprar um apartamento pelo programa Minha Casa Minha Vida. Isso, para mim, já é gratificante, né? Um lar seguro, sem goteiras para elas, né? Porque também eu prezo pela segurança das minhas filhas, muito, né? E vou pagar uma coisa, conquistei, né? Dona Viviane paga nesta casa, com goteiras e sem acabamento, 250 reais por mês de aluguel. Já as parcelas do apartamento que comprou pelo Minha Casa Minha Vida são 90% mais baratas. 25 reais por mês para morar em um condomínio mais seguro e com várias opções de lazer. Vamos lá conhecer? Este é o residencial Vista Alegre 1, que recebeu a visita nesta terça-feira da presidenta Dilma Rousseff. As moradias têm 45 metros quadrados e dois quartos. A cerimônia também oficializou a entrega do condomínio Vista Alegre 2. Contando os dois residenciais de São Gonçalo, 720 apartamentos foram entregues a famílias com renda mensal de até 1.600 reais. Mais de 45 milhões de reais do fundo de arrendamento residencial foram aplicados no projeto. O Minha Casa Minha Vida faz parte da afirmação, afirmação do povo brasileiro. É uma casa que é simbólico daquilo que nós esperamos e que cada uma das famílias que vão entrar nesses 720 apartamentos esperam. Melhorar de vida. O que nós queremos é que essa casa também seja uma espécie de trampolim para que vocês melhorem de vida, para que as crianças sejam mais protegidas, para que elas estudem. A casa dá duas coisas que eu acho muito importantes. Dá dignidade e dá tranquilidade. E ainda no estado do Rio, mil alunos se formaram hoje pelo Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, que vai continuar, mesmo depois de chegar à meta definida para 2014, de 8 milhões de matrículas em todo o país. São mil alunos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Profissionalizante do Estado do Rio de Janeiro. Com a nova formação, esses jovens complementam o ensino médio e abrem portas para o mercado de trabalho. Experiência que já está sendo vivida por Gabriel Tavares. Ele fez o curso de segurança do trabalho no Senai, que é conveniado ao Pronatec. Ainda em sala de aula, conseguiu um estágio e foi contratado por uma empresa da área de segurança, faltando quatro meses para terminar o curso. Agora, já formado, Gabriel tem planos para o futuro. Eu pretendo me especializar na parte de gestão de segurança do trabalho e também fazer a engenharia voltada para a parte de segurança do trabalho. Os cursos são oferecidos em institutos técnicos de nível superior públicos e privados, além da rede pública de escolas técnicas municipais, estaduais e federais. Parte do sistema S, formado pelo Senat, Senai, Senar e Senac, está conveniada ao programa. E não foi só Gabriel que conseguiu o emprego. Durante a formatura, alunos assinaram pela primeira vez a carteira de trabalho. O Pronatec foi criado em 2011 e já chegou a 3.800 municípios no país. Neste período, 6 milhões e 300 mil alunos passaram pelos cursos. A meta até o fim deste ano é completar 8 milhões de matrículas. A presidenta Dilma Rousseff assumiu um compromisso, transformar o Pronatec num programa de Estado. Defendeu o formato do Pronatec, que não tem custo para os participantes. Dilma Rousseff também defendeu que só a educação vai criar um Brasil desenvolvido. Nós precisamos, cada vez mais, dos nossos trabalhadores serem extremamente qualificados. 200 milhões de brasileiros que terão de ser técnicos, qualificados, que terão de ser profissionais, capacitados. Sejam aqueles que fizeram um curso técnico e que vieram ao longo da vida se capacitando nos cursos profissionais. Sejam os universitários, sejam os cientistas, seja quem seja. Mas a educação, a educação dos nossos jovens, ela é condição para o Brasil ser um país desenvolvido. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma